Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse allstarzinho aqui, né, no tamanho de 10 centímetros. Tive uma outra encomenda nele, no tamanho de 10 centímetros, aí eu falei, bom, vou lá mostrar pros meninos como é que fez, tá? Esse aqui também ainda, o bebê não nasceu, mas a mamãe já quis um pouquinho grandinho. Vamos lá para o material, vou falar rapidinho aqui. Vou precisar de tesoura, agulha 1.75, que eu usei, tá? Então, na hora que eu estiver falando dos materiais aqui, vocês prestem bem atenção na hora que for procurar a minha parceria pra estar comprando, tá? O emblema e as palmilhinhas prontas, quem vende é a Karina, tá? Karina Aviamentos, Karina Pinheiro, tá bem assim na descrição. Então, ela vende esses etiquetinhas aqui, tá? Do allstar e as palmilhas prontas. E vende outros materiais também, não só isso, como os diversos outros materiais. Símbolo de time, emblema de time, né, essas coisas, pérola, aplique. E essa palmilhinha aqui é o que eu ensino a fazer caso você não queira comprar, tá? Eu vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo. Esse cadacinho e esses ilhós que eu utilizei é do recebido do Emílio, o Emílio. Esse cadacinho tem a referência de 44, ele tem 65 centímetros, tá? Eu adorei ele pra pôr nos sapatinhos, fica com bastante, aqui ó, fica com bastante espaço pra estar amarrando. Caso você não queira comprar o cadacinho, eu vou deixar aparecendo aqui em cima o vídeo do cadacinho que eu faço, do cadacinho de crochê, tá certo? Ó, fica com espaço ótimo pra estar amarrando aqui, tá? Então, eu já utilizei esse mesmo cadastro, o tamanho que tem aqui no canal já, o de 9 centímetro. E no tamanho também de 12 centímetros eu utilizei esse cadastro aqui. Ficou ótimo, tanto no um quanto no outro. E agora, nesse de 10 centímetros. As minhas etiquetas que eu coloco no meu sapatinho, do meu nome e da minha logomarca, crochete, baby, área, nascimento, é feito com a Clix Etiqueta, tá? Ó, Clix Etiqueta. Esse aqui é o preto com prata, esse aqui é o preto normal mesmo, todas nas fitas de cetim. A minha etiqueta é assim, tá? Eu gosto dela assim, no preto, mas ela faz no colorido também, do jeito que você quiser. E esse aqui é o dourado, ó, o dourado. A Clix Etiqueta tá também aqui na descrição, tá? Todos os contatos aqui na descrição pra vocês, tá? A misturinha para moldar, essa misturinha para moldar, vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. É uma misturinha apenas para moldar o sapatinho e não pra endurecer. E as linhas que eu utilizei, a branca, ela tem uma tex de 295, tá? Então, eu usei um fio só. Se a sua linha tiver 300, também pode estar utilizando um fio só. Já na linha preta, que eu passei o contorno, eu utilizei dois fios, por quê? Ela tem uma tex de 145. Se tiver 151, também pode usar dois fios, tá certo? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Bom, meninas, estou aqui com a sua linha pronta. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. A sua linha é de 10 centímetros. Já tem o vídeo aqui no canal. Vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Só vocês fazerem a sua linha, tá? Normal, faz a sua linha. E aí, meninas? Eu vou deixar rodando aqui o vídeo, né? Que eu pego referência. Quando eu vou fazer o outro, eu pego referência sempre do vídeo de 9 centímetros. Praticamente, aqui é a mesma coisa. A frente também. Aqui não mudou nada. Onde mudou foi aqui na laterais, né? Que eu acrescentei a quantidade de pontos. Porque a sua linha de 9 centímetros tem 70 pontos. E a de 10 tem 74 pontos. Então, a gente tem que aumentar a quantidade de pontos. E eu distribuí aqui nas laterais, né? Aqui na lateral um pouco. E aqui na parte do calcanhar. Então, eu vou estar deixando o vídeo rodar aí as partes de 9 centímetros. E aí, quando for fazer a mudança, eu volto gravando aonde foi que eu modifiquei. Tá ok? Então, vai seguindo o vídeo aí pra tá fazendo o de 10 centímetros. Bom, meninas. Nessa aqui, eu já fiz, né? Essas carreiras aqui. Yara, o que você fez diferente? Aqui, meninas, eu fiz em ponto baixo relevo. Fez em ponto baixo relevo. Mas e se eu não quiser fazer em ponto baixo relevo? Tudo bem. Você pode fazer pegando as laçadinhas de fora. Mas eu quis testar pela primeira vez aqui no All Star, fazendo com ponto baixo relevo. Pra ver como é que ia ficar. E ficou nesse resultado aqui. Ficou praticamente a mesma coisa, né? Eu achei. Mas fiz pra testar e pra mostrar pra vocês. Então, se você tem dúvida como fazer esse ponto baixo relevo, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pontos básicos. Lá eu ensino a fazer os pontos básicos para os sapatinhos de crochê. Tá bom? Então, meninas, aqui eu fiz quatro carreiras de ponto baixo. Contando com a de ponto baixo relevo, ó. Uma, duas, três, quatro. Se você não quiser fazer a de ponto baixo relevo, você também vai fazer as quatro carreiras. Pegando a laçadinha aqui. Uma laçadinha, né? Eu sempre digo aqui a laçadinha de dentro. A de fora é aqui da... A de fora é essa. Deixa eu ver aqui. A de fora é essa e a de dentro é essa. Então, você vai fazer também quatro carreiras de ponto baixo. Tá? Aqui eu fiz as quatro, contando com o ponto baixo relevo. Uma, duas, três, quatro. Tá certo? Aí você faz, né? A sua. E nós vamos fazer essa parte da frente. É bem fácil pra... É bem fácil, né? Porque acho que as meninas já estão cansadas de fazer o star. Mas eu vou estar mostrando aqui como é que se faz. Prontinho, meninas. Aqui, eu sempre falo que você pode estar fazendo assim, né? Pra estar localizando o meio do sapatinho. Dobrando aqui certinho pra estar localizando. Ou você pode contar da onde você começou até aqui no meio. Contar 35 casinhas. Você vai estar achando o meio aqui do sapatinho. Né? Ou você pode vir aqui pela parte de baixo. Localizar os cinco pontos altos juntos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui é aquele que fica aqui no meio. Dois pra cá e dois pra cá e o do meio. E vem subindo assim, ó. Passa aqui dentro no meio do aumento. Aqui ficou o aumento pela alta pra cá. Aqui passei, ó. No meio. E sobe aqui, ó. Ó. Assim também. E o meio? O meio que eu digo é no meio desses dois pontos aqui, ó. Ó. Bem aqui. Tá? Ó. Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vou introduzir a agulha aqui. Um, dois, três, quatro. E vou começar pra fazer a frente. Né? Já tô aqui com a linha laçadinha. Então, aqui eu faço assim uma correntinha. E faço aqui a sequência de oito pontos baixos. Contando com essa uma correntinha. Então, uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Fiz aqui os oito pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer dois pontos baixos aqui, ó. Um, dois. Virar o trabalho com a linha para dentro. Pular a primeira casinha aqui. Vim aqui no próximo. E vou estar aqui fazendo ponto baixo, ó. Um, dois. Aqui quase eu não vou contando, tá, meninas? Não vou contando aqui, não. Eu vou só seguindo. Aí, eu vou pular aquela correntinha que fizemos aqui de início, ó. Bem aqui ela tá. Deixa eu virar aqui, ó. Ó. Aqui está aquela correntinha. Eu vou pular ela e vou vir aqui na próxima casinha. Aqui, ó. Eu vou fazer um, dois. Deixa eu já cortar esse fio, pra não atrapalhar. Cadê minha tesoura? Fiz dois pontos baixos andando aqui. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira, venho no próximo e volto fazendo ponto baixo, ó. Eu não conto aqui, tá, meninas? Se vocês quiserem ir fazendo e contando, não tem problema. Ó. Cheguei aqui em cima do último ponto baixo, tá? Aí, eu venho aqui e ando aqui pro lado, ó. Tá vendo? Eu fiz aqui o último ponto baixo. Venho aqui e faço um, dois. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira, venho aqui no próximo e volto fazendo ponto baixos. Então, aqui, ó. Volto aqui, né? Aqui, o último ponto baixo. O ruim de fazer com duas linhas é que sempre eu pego só um. Vem aqui pro lado, ó. Um. E dois. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira. E volto aqui fazendo ponto baixos. Então, meninas, eu vou fazer isso aqui até atingir oito carreiras aqui nessa parte de cima. Ai, Ara, como eu vou saber se eu já tô com as oito carreiras? Então, eu vou falar aqui pra vocês, ó. Você vai fazendo e vai conferindo aqui. Como aqui o meu tá ponto baixo relevo, eu vou contar essa bordinha como se fosse uma carreira. Mas se você fez pegando a laçadinha de fora aqui, você vai ter mais facilidade pra contar. Então, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro. Essas quatro significa dessas carreiras aqui, tá? Então, ó. Uma, duas, três, quatro. E agora, eu começo a contar que já vai ser essa parte aqui onde começamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tô na quinta carreira. Então, quando eu tiver com as oito, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Estou com as oito carreiras aqui, ó. Então, eu vou contar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o foco. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Então, ainda não fiz aqui os dois pontos baixos aqui na lateral. Vou fazer agora. Um. Dois. Viro o trabalho com a linha para dentro. E agora aqui, eu não vou pular só um. Eu vou pular um, duas casinhas, tá? Daqueles dois pontos baixos que fizemos. Então, eu vou pular um, dois. E volto aqui fazendo pontos baixos. Essa aqui já vai ser a última carreira, tá? Dessa parte da frente aqui. Tá? Tá? Bom, meninas. Tô chegando aqui, ó. Aqui é o último ponto baixo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. E vou fechar com o ponto baixíssimo aqui. Não aqui no próximo. Aqui mesmo. Vou fechar com o ponto baixíssimo aqui. E vou arrematar. Vou fazer isso no meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó. Aqui na frente, ele ficou com nove carreiras, tá? Nessa parte de cima. Se você vir bem aqui no meio, da onde você começou. Contar pra cá, vai ficar vinte e três casinhas. E daqui pra cá, vinte e três. Tá bom? Então, aqui vamos pegar a linha branca, ou da cor da sua preferência. Eu vou dar aqui a laçadinha. Tá? Eu vou introduzir aqui a agulha pra gente começar. Não nessa carreira aqui. Não nessa casinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Não nessa. Aqui é onde a gente fechou com o ponto baixíssimo. Vou introduzir aqui a agulha. Pra começar, ó. Eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Aqui eu comecei com duas correntinhas. Vai equivaler a um ponto baixo. E vou seguir fazendo pontos baixos até lá do outro lado. Tá, meninas? Então, eu vou fazer aqui o meu ponto baixo até chegar lá no final do outro lado. E volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó. Cheguei até aqui no final. Tá vendo? Aqui. Então, se lá eu peguei aonde eu fechei com o ponto baixíssimo. Eu vou vir nessa casinha também aqui. E vou fazer um ponto baixo também. Pra ficar igual lá do outro lado, tá? Então, eu fiz aqui o ponto baixo. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E volto aqui fazendo ponto sobre ponto. Né? De ponto baixo. Até lá. Até aqui. Em cima daquelas duas correntinhas. Vou fazer o meu e já volto. Pronto, meninas. Cheguei até aqui do outro lado. Fiz o ponto baixo em cima das duas correntinhas. E já puxei a linha um pouco assim. Por quê? Porque agora, meninas, eu vou passar aquele contorno de ponto baixíssimo. Aqui, ó. Esse contorno aqui. E depois, quando eu ergo o sapatinho todo, fica mais difícil pra fazer. Então, eu vou pegar a linha preta. Ou se você quiser fazer vermelho. Da cor que você quiser. Fique à vontade. Tá? E como é que você vai fazer esse ponto baixíssimo? Já que você fez. Começou a estar em ponto baixo relevo. Como que você vai contar? Da mesma forma. Tá? Então, aqui, ó. Os quatro, né? Que fica aqui. Os quatro que fica aqui. Então, eu vou contar um, dois. E vou passar nesse meio aqui, ó. Ó. Um, dois. Passar aqui. Porque daí vai ficar um, dois. Pra passar o outro. Então, eu vou aqui contar um, dois, três pontos baixos. Vou descer aqui. Que é bem aqui. Que é onde eu vou passar o ponto baixíssimo. O mais curtinho, né? Então, aí, eu vou passando. A tela do outro lado. Esse ponto baixíssimo, gente. O segredo é não arrochar. É não apertar. Tá? Demais. É só ir passando. Suavemente. Devagar. Com calma. Eu vou passar esse ponto baixíssimo. Até chegar aqui também, ó. Um, dois, três. Nessa direção aqui, tá? Conta três pontos baixos pra dentro. Pra poder parar. Então, meninas, ó. Passei aqui. Até do outro lado, tá? Agora, eu vou passar o outro. Que passa aqui até a parte da frente. Você pode começar em qualquer lugar do sapatinho, tá? Pra poder começar a fazer esse aqui. Então, aqui, você depois que passou esse. Vai contar. Ó. Um, dois. E vai introduzir aqui a agulha nessa fileira aqui. Tá? Qualquer lugar que você tiver, você conta depois da linha preta. Você vai contar um, dois pontos baixos. E vai localizar aqui. Eu vou introduzir aqui. Tá? Então, aí, você vai passando ponto baixíssimo aqui. Vai passar aqui na parte da frente. Todo em volta. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó. Cheguei aqui. Tá? Aqui é o último. Aqui eu não vou introduzir e fazer um ponto baixíssimo. O que eu vou fazer? Vou cortar aqui a linha preta. Vou puxar toda ela pra frente. Eu utilizo a agulha 1.25, tá? Aí, eu vou virar o trabalho assim. Vou introduzir nessa daqui, ó. Assim. Ó. Vou puxar essa aqui pra cá. Aí, dou uma arrumadinha aqui. Vou introduzir ela aqui. Mas, eu vou ter que sair no meio dessa laçadinha aqui, ó. Com a agulha. E vou puxar ela aqui pra dentro. Então, o acabamento vai ficar... Não dá pra vocês verem porque é preto. Mas, fica como se fosse a laçadinha do ponto baixíssimo. E aí, eu vou arrematar esse aqui aqui dentro. E volto pra gente continuar. Bom, meninas. Já fiz aqui. Arrematei. Agora, vamos subir aqui a parte do corpinho do sapatinho, né? Então, aqui uma correntinha. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira casinha. Vem no próximo. Faz um ponto baixo, né? Aí, eu vou fazer uma, duas correntinhas. E aqui, eu já vou fazer direto ponto alto. Pulo aqui. Venho aqui na próxima. Vou pular uma casinha. Viro na próxima. E fazer aqui uma sequência de... Dez pontos altos, né? Então, eu já fiz aqui dois. Três. Vou fazer os meus dez aqui e volto. Pronto. Fiz aqui os dez pontos altos. Agora, eu vou fazer uma sequência de sete pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete pontos baixos. E agora, eu faço uma sequência de doze pontos altos. Dois. Dois. Vou fazer o meu aqui e volto. Prontinho. Doze pontos altos. Agora, eu sigo aqui fazendo a sequência de sete pontos baixos, tá? Então, deixa eu ver aqui quanto que eu já fiz. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Agora, eu sigo fazendo aqui dez pontos altos. Dez pontos altos, né? Vou fazer o meu aqui e volto. Pronto. Fiz aqui os dez pontos altos. Agora, aqui, eu faço duas correntinhas, né? Pulo aqui, aqui. Vem aqui e faço a diminuição de ponto baixo. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro. Vou pular essa primeira casinha, vou fazer um ponto baixo dentro aqui do buraquinho. Mais um ponto baixo. E aqui, eu também vou fazer um buraquinho pro cadastro, né? Então, duas correntinhas. Pulo esse daqui e venho no próximo. E volto fazendo pontos baixos. Até lá do outro lado, quando eu tiver chegando, vamos dizer assim, quando eu tiver em cima aqui, ó. Desses três primeiros aqui, pontos altos, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, cheguei aqui. Tá faltando três casinhas, né? Então, aqui, eu faço mais um ponto baixo. Né? Quando tiver dois aqui, esse eu vou pular, aqui eu faço ponto baixo. E aqui, eu faço a diminuição de ponto baixo. Então, uma, duas correntinhas. Pulo essa, venho nessa aqui, faço um ponto baixo. E a diminuição de ponto baixo, né? Então, agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho com a linha para fora, para dentro, perdão. Pulo a primeira, venho aqui nessa próxima aqui, faço um ponto baixo. Um ponto baixo dentro da casinha. Aí, vem aqui, ó. Ó, tá vendo aqui o ponto baixo, né? Eu entrei errado, né? Esse aqui fica, acaba ficando difícil de entrar dentro dele, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz aqui, deixa eu só me localizar aqui, que eu acabei me perdendo. Eu fiz aqui no próximo um meio ponto alto, tá? Porque esse aqui, fica difícil você pegar e entrar. Aí, uma correntinha, duas correntinhas. Pula esse aqui no próximo. Um ponto alto. Ó. Isso aqui, praticamente, é igual ao de nove centímetros, tá? Fiz dois pontos altos. Uma correntinha, porque não tem necessidade de você fazer duas correntinhas. O espaço já vai ficar bom. Então, pula esse, vem no próximo aqui, um ponto alto. Depois, um aumento de ponto alto. Um aumento de ponto alto, né? Aqui, por último. Aqui, por último, eu não fiz pontos altos, né? Depois desse aumento, eu já desci aqui com ponto baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. E nove pontos baixos. Agora, eu faço uma sequência de dez pontos altos, tá? Vou fazer aqui minha sequência de dez pontos altos e volto pra continuar. Pronto. Feito aqui os dez pontos altos. Agora, eu sigo aqui fazendo os pontos baixos, né? Os nove pontos baixos. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete, oito, nove pontos baixos. Agora, aqui, um aumento. Um ponto alto. Uma correntinha. Pula aqui, vem no próximo. Um ponto alto. Outro ponto alto. Duas correntinhas, né? Pula aqui, vem no próximo. Um meio ponto alto. Aqui dentro, uma diminuição, né? Aqui, pega a laçada. E vem aqui, uma diminuição de ponto baixo. E você já pode cortar e arrematar. Vou fazer isso no meio e volto pra gente continuar. Pronto. Agora, vamos fazer aqui o acabamento, tá? Então, aqui, já peguei a laçada. Vou introduzir aqui, onde começamos aquelas duas correntinhas, né? E vou começar aqui. Ó, passando ponto baixíssimo. Vou contar a coisa que eu passei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, eu passei seis pontos baixíssimo. Porque aqui... Ó, aqui, ó. Um, seis. Vamos passar aqui? Sete. Pronto. Chegou aonde eu queria. Aqui é o primeiro e o segundo buraquinho, né? Então, eu fiz ponto baixíssimo até aqui. Agora, aqui, onde eu fiz aquele meio ponto alto, eu já vou iniciar assim, ó. Um ponto baixo. E aqui, gente, eu fiz o acabamento aqui em meio ponto alto, tá? E ficou melhor, tá? Então, aqui dentro desse buraquinho, eu vou fazer um meio ponto alto. Aqui, outro meio ponto alto. Aqui, fica difícil pra pegar. Então, eu vou pular ele e vou vir aqui no próximo, fazer um meio ponto alto. Dentro do caderninho aqui, dois meio ponto alto. Um, dois meio ponto alto, tá? Vou pular esse ponto alto, aqui é do aumento. Pulo esse e aqui eu faço um ponto baixo. E aqui no outro, tá vendo, ó? Do aumento, deixa eu ver se consegue ver, ó. Dos aumentos juntos. Um, eu fiz ponto baixo. Aqui no outro, no último aqui, eu vou fazer dois pontos baixos juntos. Tá? Então, ele ficou assim. Depois que moldar tudinho, arrumar, colocar os ilhós, fica bonito. Aí, eu desço aqui, fazendo o quê? Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Ó. Vou fazer ponto baixíssimo até chegar lá em cima. Não, até chegar um antes, né? Dos dez pontos altos. Porque em cima desses dez pontos altos, eu fiz aqui, ó, ponto baixos. Ó, ponto baixos. Fazendo aqui, ó. Ponto baixo. Fiz dez pontos baixos, né? No caso. Então, aqui, feito os dez pontos baixos. Tá? Agora, eu desço aqui em cima daqueles nove pontos baixos. Fazendo ponto baixíssimos. Ó. Fazendo aqui. Aqui, cheguei em cima dos aumentos de pontos altos. Nesse aqui, eu faço dois pontos baixos juntos. No próximo aqui, um ponto baixo, né? Aí, eu vou pular esse. Aí, eu vou pegar aqui dentro. Vou fazer dois meio pontos altos juntos aqui. Dentro do buraquinho. Pulo esse, venho aqui nesse outro. Um meio ponto alto. Dois meio pontos altos dentro do buraquinho. Né? Aí, aqui, ó. Eu já faço aqui, ó. Um ponto baixo. E desço aqui, fazendo ponto baixíssimo. Então, você tenta fazer a mesma quantidade de ponto baixíssimo. Que fizemos do outro lado. Foram sete, né? Foram sete pontos baixíssimo, né? Fazendo aqui. Tô descendo. Aqui é sempre mais apertadinho, por causa da diminuição. E aí, você pode chegar aqui. Cortar, arrematar. E vamos voltar pra fazer a língua. Tá ok? Bom, meninas. Agora aqui, né? Eu vou deixar rodando pra vocês o vídeo do de nove centímetros. Nessa parte da língua, na parte do acabamento. Porque quando eu vou fazendo, eu vou observando o vídeo pra ver se vai mudar. Então, eu fiz ele aqui. Não mudou na dica de nada. Então, se você já fez, já sabe, já assistiu o de nove centímetros, já sabe como que faz? Belezinha. Belezinha. Continua. Se você ainda não assistiu, não sabe como fazer, continue aqui assistindo o vídeo. Tá? Então, eu vou deixar aí parte do vídeo do de nove centímetros. Porque a modificação que eu aumentei dois pontos de cada lado foi um aqui nessa lateral, um aqui nessa lateral e joguei os outros dois aqui no parte do calcanhar. Quem fez o de nove centímetros e prestou atenção, possa ter notado essa diferença. Então, meninas, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês fizerem, posta no meu grupo Aprendendo Crochê, Cunharia e Nascimento. Coloca lá se é tamanho 9, se é tamanho 10, se é tamanho 11, se é tamanho 12. Pra eu saber. Porque na hora que bate a foto, praticamente não muda muita coisa. Tá bom? Então, ainda o vídeo não acabou, tem continuação de vídeo aí. Beijão. Até mais. Pronto, meninas. Passei aqui, arrematei. Ainda não terminamos, tá? Então, agora aqui vamos fazer a parte da língua. Eu vou fazer aqui, ó, vou entrar aqui. Eu não sei, não lembro quanto ficou aqui, mas eu vou fazer e falo pra vocês. Então, aqui eu inicio com três correntinhas, que equivale já a um ponto alto. E vou seguir fazendo aqui pontos altos, ó. Então, aqui, ó. Um, dois, né, já fiz. Três. Quatro. Cinco. Eu dobro assim pra facilitar. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze pontos altos ficou, tá? Quatorze pontos altos. Então, agora aqui eu fui de pontos altos, né? Vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar aqui fazendo pontos baixos. Então, vou fazer pontos baixos até chegar lá no final. Ficou quatorze, né? Ó. Ó. Opa. Tá? E agora aqui, meninas, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo pontos altos. Quando chegar aqui no final, volto fazendo ponto baixo. Volto. Até atingir quatro carreiras de pontos altos aqui, tá? Vocês não estão dando pra ver, mas aqui já tem uma. Então, eu vou fazer. Quando eu tiver com as quatro carreiras de ponto alto, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Ó. Já voltei aqui de ponto baixo, né? Virando o trabalho, vou contar que tem uma, duas, três, quatro carreiras de pontos altos. E uma, duas, três, quatro carreiras de ponto baixo. Então, aqui já é a última carreira da língua. É aquilo que eu sempre faço. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. Sigo aqui fazendo pontos altos até chegar lá duas casinhas do outro lado. Pra mim repetir o que eu fiz aqui no início. Então, aqui, tô chegando. Ó. Então, aqui ficou uma, duas. Então, eu faço aqui um meio ponto alto. E um ponto baixo. E corto e arremato. E aí, eu vou cortar, arrematar o meu e voltar pra gente começar a moldar e colocar os acabamentos. Pronto, meninas. Já coloquei a palminhinha aqui dentro. Agora, eu vou borrifar e vou moldar ele, tá? Vou umedecer ele com a misturinha pra moldar, arrumar ele e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Moldei, tá? Esse negócio de moldar o sapatinho é você e o sapatinho aí, na hora que vocês estiverem moldando, né? A dica que eu dou é que esteja com a mão limpa, no lugar limpinho, com a base assim, retinha. E vai moldando ele aí com todo carinho e atenção, tá? Isso aqui de moldar, as mamães podem fazer também. Depois que ela usar o sapatinho no pezinho do bebê, elas podem moldar. Vocês podem dar dica pra elas, né? Se elas chegarem de vir e dizer pra vocês, ai, o sapatinho ficou todo torto, todo troncho. Vocês podem falar que ela pode moldar, tá? Então, agora aqui nós vamos pôr os ilhós já. Então, eu vou pôr esse preto, mas aqui tem um ouro envelhecido. Deixa eu procurar ele aqui pra mostrar pra vocês. Que ele ia ficar lindo também nesse All Star. Esse aqui, ó. Ó. É um ouro, acho que ouro envelhecido. Eu acho que ele ia cair muito bem aqui nele, sabe? Só que eu coloquei preto, então vai preto agora, né? Então, vai ter que ser preto. Então, eu vou colocar primeiro todos eles, antes de apertar com o alicate. Então, eu vou pôr todos eles aqui, ajeitar primeiro. Se tiver com dificuldade de entrar o ilhós, você pode vir aqui com a pontinha do lápis. Localizar onde é o buraquinho, abrir mais um pouquinho, né? Com a ponta do lápis ou de uma caneta. O que você puder pra abrir, pra tá colocando ele aqui dentro. É, eu olhar na câmera e olhar no sapatinho não dá certo. Eu não acerto, gente. Eu não sei o que acontece. Ó, aí depois você vai dar aquela puxadinha, aquela ajeitadinha, né? Então, você vai colocar eles aqui primeiro. Ó, deixa eu ajeitar o meu aqui. Meu ainda tá úmido, justamente pra poder ir arrumando aqui. Antes de apertar eles. Ó, então tá tudo certo aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um plástico pra... Isso é pra não sair a tinta do ilhós, tá? Essa dica eu já dei. Pronto, achei o plástico. Então, cadê aqui? Agora foi de alicate, tá? Achei também. Então, aí o que eu vou fazer? Eu coloco esse plástico pro lado de cá. Tá? O biquinho é pro lado de dentro. E vou apertando aqui, tá, meninas? Ó. Aperto o um. Aperto o dois. O plástico tem que ficar pra cá, pra ele não prender aqui no ilhós. Terceiro. E o quarto. Então, aí eu vou fazer o quê? A mesma coisa do outro lado agora. Tá? Então, já fiz aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, ó. Coloquei os ilhós aqui do outro lado. E aqui também. Bom, aqui, meninas, eu já colei aquele detalhe, tá? Antes de eu passar o cadastro. Então, como que eu colei eles? Cadê eles agora? Aqui, ó. Você pode tá colando com a chapinha, tá? Porque ele é termocolante. Ou com cola de silicone, ou com cola Tecbonte. Eu colei com cola Tecbonte. Então, eu vou dar uma puxadinha aqui na língua. Tá? Só pra os pontos se alinharem. Opa. Então, segura aqui com uma pinça pra auxiliar, pra não colar meus dedos. Você pode colar com cola de silicone, cola Tecbonte. Ou até mesmo, como eu disse, com a chapinha. Tá? E vou pôr ele aqui no meio. Ó. Então, ficou aqui. E vai secar. Então, aí você já pode até colar o outro aqui também. Tá? Ó. Bem aqui. Ajeita bem arrumadinho. Puxa um pouquinho também, pros pontos ficarem alinhadinho. E vou colar aqui atrás esse. Passar a cola aqui. E vou colar aqui bem no meio. E vou colar aqui. Colou. Prontinho. Colei. E agora eu vou pegar o cadastro. Tá? Passar o cadastro, todo mundo sabe, né? Como passa o cadastro. Vou passar o meu aqui e volto. Aqui, meninas. Ó. Passei o cadastro, né? Assim. Esse aqui, eu vou esconder ele lá pra dentro do sapatinho. Escondi ele lá pra dentro. E aqui, eu vou dar o acabamento final. Nele. Pra tirar aquela foto bem linda. Ó. Então, já moldei. E vou colar a minha etiquetinha. Minha etiqueta é cola com cola de silicone. Tá? Passo aqui. Prontinho. Prontinho. Estou aqui. Estou aqui. Está aqui. Esse é o estar maravilhoso, gente. Eu tô apaixonada por esse estar. Sabe? Eu gosto dos meus estar. Mas esse aqui, branco, tá demais. Tá divino isso aqui. Com esses detalhes, sabe? Olha. Como é que ficou. Então, meninas. Foi assim que eu coloquei os ilhós neles, tá? É... Eu não fiz ele maior. Conforme eu for fazendo. Eu vou mostrando aqui pra vocês como que faz pra... Pra pôr o ilhós no modelo dele maior. Conforme eu for tendo minhas encomendas. Vou fazendo e gravando pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem as cinco ilhós, coloca lá no grupo Aprendendo Crochê com a Iarinha Nascimento. Fala, ó, Iarinha. Coloquei daquele jeito... Do jeito do vídeo que você ensinou agora por último. Tá? Eu já ouvi algumas meninas que adaptou o ilhós. Já tinha adaptado. Não sei se foi desse jeito que elas fizeram. Mas, parabéns por ter tentado, né? E aqui está a minha versão do All Star com o ilhós. Tá certo, meninas? Então, espero que vocês tenham gostado. Façam. Apresento pra cliente de vocês. Caso vocês não tenham material, não se preocupe. Dá pra fazer esse modelo sem materiais. Tá certo? Então, um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.